Só sei que nada sei. Alô, turma da azeite. Por que lembrei-me desta frase atribuída a Sócrates 2.400 anos atrás? Porque os sábios, cada vez mais que aprendem, mais entendem que não compreendem e que não sabem das coisas. Vê o caso de Maceió. A questão ecológica, quando eu fosse em 72, Estocolmo, quando houve a primeira reunião. Mas fosse em 92, quando houve a Eco no Rio. E no começo desse século, o meio ambiente virou moda. E duas empresas eram sempre citadas como exemplo de sustentabilidade e desenvolvimento social. Samarco e Braskem. Samarco deu no que ganha, Mariana. E Braskem está afundando no Maceió. Só sei que nada sei.